Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Carol Pinheiro Oi! E a gente vai fazer um vídeo muito especial Aqui ó, por um assunto que nos une Que não é maquiagem, não Nova York! Carol morou lá, fez um intercâmbio E aí ela voltou e falou assim, menina, a gente precisa falar sobre Nova York E aqui estamos Ai, me dá até um, sei lá, um arrepio assim, falar desse assunto Você tem vlogs no seu canal? Tenho, muitos vlogs Vou deixar os links aqui embaixo Eu filmei a viagem toda, eu fiquei seis meses lá E voltei faz dois meses É, e foi, sei lá, a melhor viagem da minha vida Eu já tinha que ir pra Nova York, que foi a quarta vez que eu fui Mas morar lá é muito diferente É muito diferente, você descobre coisas que em 15 dias, em um mês Você não sabe que existe, sabe? Por que você acha que essa cidade é tão incrível? Sabe por quê? Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa totalmente urbana, sabe? Eu amo, eu não sou da praia, definitivamente Eu curto, mas não sou da praia Eu gosto dessa coisa de negócio funcionar 24 horas por dia Sabe, ter luzes em movimento Então, assim, Nova York é tipo... Sei lá, parece que tudo acontece É uma sala bem melhorada Exatamente, é isso Tudo acontece, parece que você pode ser o que você quiser a qualquer momento E ter o que você quiser a qualquer momento é mágico, assim Quando eu tava lá, eu me sentia muito livre Eu também E eu pegava metrô de noite, meia-noite Eu tinha medo Não, você não tem medo de andar na rua E mesmo assim, lá tem muito homeless Que são tipo uma galera... Mas ninguém mexe com você Ninguém mexe, é uma galera que mora na rua Mas ninguém mexe com você, assim Claro, Nova York não é a cidade mais segura do mundo Sim Mas é muito segura, muito segura E a gente poderia ficar aqui dias e horas e meses Tipo, vincendo aí falando agora Falando sobre Nova York Então a gente decidiu, vamos, né Vamos pensar em uma coisa mais simples E a gente vai falar três lugares, pontos turísticos incríveis Cada um vai me falar três Três lojas e três restaurantes Vamos lá Difícil, tem muito mais que três Eu até anotei pra... Eu não quis anotar, gente Pra anotar na hora, entendeu? Porque se eu anotar, vai me dar nervoso Porque tem mais que três, não quero Então vamos lá Três lugares Quer começar? Eu começo Deixa eu começar, tá? Porque a gente pode, talvez, falar uma vez A gente não sabe, a gente não sabe Vamos lá Pontos turísticos Ponte do Brooklyn Era uma das suas? Era Ponte do Brooklyn Foi Atravessar a Ponte do Brooklyn Não, gente Pelo amor de Deus Ó, eu tinha ido pra Nova York três vezes Nunca tinha feito isso Nunca tinha feito isso, Nina Eu fiz porque, ah, eu falei, ah Era assim, durante as minhas viagens eu pensava Gente, vou lá, perder meu tempo, talvez não lá Ponte a pé Não, vou lá, sei lá, em outros lugares E assim, sério Foi ali, durante o meu intercâmbio Naquela ponte do Brooklyn Eu atravessei, tipo, quase no pôr do sol Que, assim Sabe quando você repensa a sua vida, Nina? Foi tipo isso É muito lindo Eu fui de Manhattan pro Brooklyn Aí eu cheguei no Brooklyn, era tipo seis da tarde Aí tem aquela pracinha, tem o carrocel É, e tipo, eu parei lá e comi um negocinho Chorei Eu tô só olhando Eu tô sentindo E fotos, gente Tipo, fundo de tela do meu celular, ó Não sei se tá dando pra ver aí, mas Não, tem filtro, entendeu? Sem filtro Vou botar no Google, gente Que vocês vão ver Tem que ir Tem que ir Tá na minha listinha também Ponte do Brooklyn Pelo menos Atravessar e ficar um tempinho ali observando É, não, é muito lindo, assim Você sente a cidade, assim É muito emocionante Tem que ir Próximo É... Posso falar um? Vai Bryant Park Ai, muito legal É muito fofo É um parque bem pequeno, no meio da cidade, assim Bem no meio Bem no meio E lá tem um carrossel, tem uma lanchonete Que lanchonete? Tem uma área... Hã? Que lanchonete que tem, você sabe? É, não sei o nome É, é muito bom Bem local, é E tem uma área verde, tem umas cadeirinhas Então, é muito legal porque é no meio da cidade mesmo É, tem Central Park Eu ia falar isso agora O Central Park é mato e você esqueceu a cidade Tuísta É É, o... É assim, o Central Park tem de tudo, todo mundo É incrível É, maravilhoso Mas eu também prefiro o Bryant porque... É tão assim, de quem mora lá, eu não sei explicar Você entende Eu moro lá, você senta lá pra almoçar Ler E lá no inverno tem pista de esqui Esqui não De patiação Bem pequenininha É E tem uma feirinha, assim É muito legal É muito lindo Próximo, vai Ai Quero voltar pra lá agora Estou sofrendo Não Tá, o meu próximo ponto turístico É... Ó Não é... É uma rua Não é um ponto turístico Mas é um ponto turístico que é uma das ruas mais famosas do mundo Que é a 5ª avenida Eu não poderia deixar de falar aqui na avenida É uma avenida Cheia de lojas E é perto de Central Park E é onde tem ali a Apple, ó Aquela Apple de vidro E na frente fica o Plaza Que é o hotel Esqueceram de mim É tipo tão Nova York Tão Nova York Que não dá pra explicar E quando você olha assim na placa e tá escrito tipo 50 Avenue É muito legal Sabe? Tem que ir, não Esse lugar é de todo mundo Tem que ir, é, tem que ir Assim, tem lojas lá caríssimas tipo Gucci, Prada, Chanel Mas tem que ir para a 21 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 Entendeu? Então tá tudo certo Olha, meu próximo item também a ver com lojas é o Sorro Ai, menina É um dos meus Eu morava lá pertinho Jura você morava perto do Sorro? E é também É umas ruas que tem várias lojas Todos os tipos possíveis de lojas Mas é completamente diferente Mas é muito legal É tipo um escolar Tipo mais escolar É assim Tem a rua principal do Sorro Que é a Broadway Que é a Broadway E aí que tem as lojas e tal Só que tem várias ruínas Tem uns restaurantes lá Tem uns cupcakes ali Nessas ruínas tem lojas mais exclusivas Sabe? Tipo umas coisas que você fala Nunca vi isso Deixa eu entrar Sabe? É muito legal O Sorro é um lugar para você descobrir, né? E uma dica para quem vai no Sorro E não tem lugar para fazer xixi Outro lugar para fazer xixi é na Bloomingdale's E no Starbucks É, no Starbucks Você está sempre cheio É, sim Você vai na Bloomingdale's Aí você joga lá Eu não sabia É mesmo Eu sempre ficava lá na fila do Starbucks Não, é ótimo Aí você já dá uma olhada nas roupas É Próxima Eu já falei três Porque eu falei Brooklyn Bridge É, o Sorro era um dos meus Mas então eu vou falar outro Já que, né? Tá É... Ó, o outro que eu preciso falar É o Chelsea Market Que sério, menina Você foi? Nunca fui Ai, não Vamos falar agora Você irá no Chelsea Market É... É incrível É tipo um mercado Que tem várias... É... Lá dentro Tem várias mini restaurantes Que também vendem comida E tipo assim, sério Na hora que você entra Você sente um cheiro, Nina De temperos e comida É, mas vem do que? Vem de fruta? Vem de fruta Vem de peixe É, só que tipo Incrível E tem os restaurantes lá dentro E aí lá na Chelsea Market Tipo, na hora que você entra Assim, pra entrada Que fica inclusive o pet Fica na frente do pet do Google E lá dentro é o YouTube, sabia? Sério? É! Lá no andar de cima Fica o YouTube Eu ia lá da última vez que eu fui Tem um elevador tipo YouTube É, tem uma loja de roupas Que é a Anthropology Que fica lá dentro Que é uma loja muito legal Cara, mas tipo Tem decoração É muito lindo É, vale a pena Dá pra entrar no site da Maraca Fussara É Tá Bom, agora vamos mudar Para restaurante Que é a minha parte preferida Gente, eu amava Cada dia comer uma comida diferente lá Nossa Minha mexicana Talandesa É, não Só não tem assim, arroz e feijão Ah, tem? Nossa, eu comia muito arroz e feijão Você comia? É brasileiro assim? Jura? É um restaurante lá do Benibau Já tá dando a dica Eu já fiz post lá no blog sobre ele Você tá falando? Não, ele ficava lá no Greenwich Village Que era perto de onde morava também Ah, do meu negócio E aí ele era barato Tinha arroz e feijão Tinha estrogonofe Tinha picante Tinha coxinha E era barato? Assim, relativamente barato Ficou até uns 20 dólares E por aí Tá, mas eu comi comendo uma recebeira Uma vez lá Num restaurante no Brooklyn Muito longe Que festinha o jogo da Copa E eu não sei se é porque tava tendo Copa, entendeu? Mas tava meio relacionada Tem muito na Queens Tem um restaurante que chama Copacabana, se não me engano É bem famoso Que é por quilo Mas o Benibau é todo bonitinho Que ótimo Que ótimo Eu sempre vou levar minhas amigas lá O meu primeiro restaurante Eu não sei se você conhece Eu espero que você conheça Porque se você não conhece, minha Sua vida, meu Deus Tá faltando uma coisa nela É o Max Brander Tá na minha lista Como assim? Eu sou chocolate Gente, gente É um restaurante Eu fiz post no blog também Eu também Eu também Em que tudo no restaurante tem chocolate É incrível Vocês conseguem Você imaginou isso? É mais legal Sabe por quê? No meio do restaurante que eu passei uns canos De chocolate Que levam chocolate de uma ponta do restaurante Tem chocolate Tem churros Tem fundo Tem fundi E os salgados de lá também são muito bons Tem, é lógico Vem de salgados, tem saladas também Tem um sandwich Mas assim É, mas ninguém vai com salada Não, não, não Vai lá e come do chocolate, entendeu? E tem churros Quando eu morava lá era muito engraçado Porque a gente morava também lá ali perto Aham Tudo naquela região ali É E aí minhas amigas, eu e minhas amigas, a gente morava junto Com todas brasileiras A gente falava assim Não, a gente vai com academia Se a gente complicar uma semana de academia A gente vai no Brasil Porque é umas coisas muito gordas assim Não, é surreal assim Sério, é surreal E assim, junto com, por exemplo, o fundi Que vem junto com o chocolate Vem um potão de caramelo Pra vocês Sério, gente Foi um dos lugares mais legais Sempre tá cheio Ah, essa aqui, vamos lá O chocolate quente É muito legal Mas eu acho que eles só fazem no inverno Não, não, eu também E não é inverno É, e eles botam o last melo E no Bryant Park Tem uma barraquinha do Max Brenner No inverno Você tá brincando, né? Não, tô com o chocolate quente lá É, muito top Vai, te pensar Próxima Eu não sei se você conhece Porque é meio que mais local É insider Mas eu já falei em vários vídeos Que é uma caçaria chamada artichoke Não, não conheço Artichoke W significa alcaxofra Daí você pensa Alcaxofra Pizza, eu nunca Não gosto de alcaxofra Mas é a coisa mais maravilhosa do universo Todas as pizzas são alcaxofras? Não Ah, tá É assim, lugar chamado artichoke E por que a gente ia muito lá? Porque é um lugar que fica aberto Sei lá, até 5, 6 da manhã Tá E é uma pizzaria E não pra você sentar Pedir uma pizza Dividir Você compra pelo pedaço Isso é muito comum lá em Nova York, né Nina? Muito, muito E aí a gente saia da balada Ficava na frente do nosso metrô Pertinho de casa A gente ia lá Tinha que passar na artichoke Ai, que delícia Comprar um pedaço Sei lá, era uns 5, 6 dólares Não é barato Mas era um pedaço gigantesco E aí a pizza Tem pizza de margarita Tem umas outras Mas a pizza de alcaxofra Ai, Nina, para É gostoso É cremosa, gente É coisa mais Deliciosa Não tem muitos lugares Mas vocês conseguem procurar no Google A pessoa que foi lá Eu com certeza Quem sabe se vai junto A Fabi não quis experimentar de alcaxofra Jura? Não, ama alcaxofra É super cremosa Não tem gosto de alcaxofra Ó, eu vou falar o próximo E eu tenho certeza Que você vai se jogar no chão De emoção A gente pode falar juntas, inclusive De três Um, dois, dois, três Shake Shack Ah, mentira Eu não queria você É óbvio Shake Shack é muito amor, gente Gente, é tipo É uma hamburgueria Que sem brincadeira É o melhor hamburgo que eu já comei na minha vida E é um fast food Como que pode? Nina, me ajuda Me ajuda Por que que eu tô bom? É molhadinha Olha, bomba Shake Shack, bomba É uma fila Vários lugares O principal é ali perto do Flatiron Exatamente Que é aquele prédio, sabe E... É incrível É muito bom É assim, eles tem uma batata É tipo... Torcidinha Assim, não é? E aí tem vários tipos de lanche É... Mas eu sempre pedi o Smoke Shack Eu sempre pedi o chá... É como que é? Ah... Que é o principal, né? Principal É, o que eu pedi eu vim com pimenta Não, sério Eu nunca conheço Milkshake também Milkshake de lá Milkshake de... Eu sempre falo de baunilha De baunilha? Não, eu tomava do que? Não era paçoca É paçoca? Eu tomava de peanut butter Meu Nina Mas... Enfim... Eu tô fazendo mal Eu tô falando sério Toda vez que você for pra Nova York você tem que comer pelo menos uma vez Tem E pede, por favor, pede um milkshake Pede Ah não, não consigo Pede Pede O lanche de lá não é grande É, não é Não é Não é Ele é bom, tamanho ótimo É Você come, você fica ok, cabe o milkshake, você vai ser feliz Acho que a gente já falou, mas eu quero adicionar uma coisa que eu lembrei agora Vai Todo mundo vai pra Nova York Ah, cupcake, cupcake Todo mundo vai, magnolia, magnolia Não, gente Não Hum Eu não sei se concordo com isso Continuindo Não usa magnolia É muito, sabe assim... Você não gosta? Over... como fala? Overstated Tá Eu prefiro muito mais Georgetown cupcake Você já comeu? Já, suas minis? Não Esse é Baked by Melissa É uma aposta É, não, eu não gostei Ele tem alguns interesses, mas eu conheço o No Sorro Tá É muito porque queria que tenha tudo rosa Tem uma KitchenAid, batedeira rosa Tudo rosa, gente Pra mim é meu... Por que que é melhor pela magnolia? Eu não sei, eu acho mais fresco, assim, mais... Meio hype, mais gostoso? É Ele também é bem hype, assim, todo mundo meio que conhece Mas tem vários, tem um que chama Little cupcake Também fica no... Esse eu sei qual é É uma delícia É Eles tem tipo uma vitrine que tem vários E você vai escolhendo na vitrine É muito bom, esse é muito bom mesmo Então assim, lógico, vai conhecer a magnolia Porque, né Mas não foca só naquilo, sabe? Cupcake de Nova York é da magnolia Tem outros bons Pra conhecer Eu preciso falar de uma outra coisa Que também é gorda com tudo isso que a gente tá falando Nina, tem um lugar lá que vem de... Dunwich Que chama To Você já ouviu falar? Você já ouviu falar? Nina, você não sabe Foi assim Tem uma feirinha lá que é a Smogasburg Que é uma feirinha do Brooklyn Você já ouviu falar? Sim, ou em Williamsburg Em Williamsburg Exatamente Que é uma feirinha mega famosa e muito legal Vende várias comitinhas muito boas E aí eu tinha ido lá com o namorado com o Gustavo Que tava viajando comigo E a gente passou batido, comemos outra coisa Aí a Mac foi me visitar Foi uma amiga minha e tal Foi me visitar Aí ela falou assim Nossa, a gente tem que pegar esse donut dessa feirinha Gente, eu conheço Aí ela comprou um donut de hibiscos Era um rosa Ele era rosa, assim Aí ela foi comer o donut E falou assim Ah, não, é muita massa Obrigada Prova Não, é muita massa Nina Nina Gente, eu vou te contar Eu vou te contar Eu fiquei tão retardada pelo negócio Que chegou a hora de eu ir embora E não ia mais ter a feirinha Porque a feirinha é todo sábado, eu acho Sábado, é Era todo sábado E não ia mais ter a feirinha Eu ia ir embora Eu fui até a loja do lugar E peguei dois ônibus Eu sei se eu tenho que te falar Incêncio acaba Eu preciso ir Tem que ir Nossa, é maravilhoso O cheiro de donuts Olha, acabamos de restaurante Porque senão É, eu acho que ia ficar bem acessível Vamos para a loja Tá? Vamos comprar Comprar Olha Cara, eu não sei porque são muitas É, posso começar? Pode Minha loja número 1 É uma loja que não tem só em Nova York Mas que eu ia muitas vezes lá Porque tinha uma na esquina da minha casa literalmente Que era a Urban Outfitters Ah, eu adoro a Urban Gente, eu acho a Urban cara É muito cara Porém tem coisas muito caras Na verdade não é muito caras Muito cara é Chanel, né gente? Não, não é É que assim, em comparação com as lojas de departamento A Urban é cara Tipo, uma camisa não sai menos que 70 dólares Mas tem muita coisa fofa Tem muito livro Tem muita decoração É muito legal E assim, em todas as lojas Todas Dentro da loja tem a parte de sale Sim Que vale muito a pena Dá pra dar uma fuçada E quando você mora lá Vale mais ainda Porque você vai sempre E sempre entram coisas novas Sabe quem é a Urban? O cartão de desconto pra estudante Tem, isso é maravilhoso Eu não consegui usar Quando você vai estudar inglês lá e tal Você pode fazer uma carteirinha de estudante internacional E a Urban é uma das lojas que se você aprende essa carteirinha Você ganha desconto A Apple também também A Apple também E a Etnm também Ah é? Bom, a minha loja assim Fast Shop Fast Shop? Não, Fast Shop não Fast Fashion Tô pensando em imóveis aqui A minha loja tá mudando A Fast Fashion, minha preferida É a Etnm Jura a minha, a Forever preferida Eu gosto mais da Etnm Por que? É assim, na verdade Tem vezes que a Etnm tá bem melhor Tem vezes que a Forever tá melhor É Mas eu gosto mais da Etnm Não sei por que Eu acho que dá pra explicar Eu acho que tem mais a ver com o seu estilo É É, eu não sei, não sei Vê o que você acha Eu gosto da Forever 21 Porque a Forever 21 Todas as duas tem todos os estilos Tá? Mas tem uma coisa muito característica de cada uma Pelo menos pra mim A Forever tem muita estampa Muita estampa É E as peças da Etnm São mais Mais básicas É, mais cor única Também tem estampa na Etnm Também tem cor única na Forever Mas acho que é o que mais diferencia as duas Eu gosto, assim, eu gosto das duas Mas também a minha favorita, se eu tiver que escolher, eu vou na Etnm Eu vou na Forever 21 Eu gosto muito das meias calças de lá Ai, é verdade E da sapatilha, gente Nossa, é verdade É verdade E da Forever o que eu mais gosto são as camisetas Compro assim, juros Várias Sim Tipo, 2% da loja E os sapatos em geral Assim, botinha Todas as duas são favoráveis Super baratinhas Super bom Olha, a próxima loja que eu vou indicar É uma loja de eletrônicos Que só tem lá Que é incrível Que é a B&H B&H É uma loja enorme de eletrônicos E olha, que eu não sou muito de eletrônicos Mas eu tive que indicar Porque se você for pegar na hora que você precisa nessa loja Gente, eu não sei o que eles fazem Mas é o lugar mais barato que existe na hora que você comprar qualquer eletrônico Mais barato que na loja da marca, entendeu? O produto que você está comprando É muito louco, assim É muito bom E tudo tem Sempre tem vendedor que fala português Ou brasileiro que vai te ajudar Vende coisas usadas Câmeras usadas Seminóveis A única coisa que tem que ficar esperta É que é uma loja de judeus Então ela funciona com os horários diferentes Tem dias que eles não trabalham Eles não abrem Tem dias que eles fecham tipo meio-dia Então você tem que sempre, antes de ir, consultar a internet Porque tem riscos de estar fechado Mas tem uma coisa muito legal também Que você pode comprar pela internet e retirar na loja Então, por exemplo, meu irmão fez isso com legal Eu fui viajar Ele queria comprar uma câmera X Eu falei assim, compra e eu vou lá buscar Como é que eu vou escolher esse negócio? E aí eu só via lá antes de retirar Que bom Que ótimo E de maquiagem? De maquiagem Tem a Sephora Ah, eu tenho uma boa para indicar A Ricks A Ricks é meio que uma drugstore Uma farmácia Só que não Na verdade Uma perfumaria Eu diria Não é farmácia que eu não vim de repente Não, é Não é farmácia que eu vim de repente E também não é perfumaria Sabe por quê? Porque ela, na verdade, olha Vou te contar a minha história Eu estava na Ricks Eu fui fazer uma matéria lá pro blog Um post E aí eu comecei a conversar com um cara Que é tipo, sei lá Sócio da Ricks O que ele me contou É que essa loja Sempre foi especializada em produtos de cabelo Só que acontece que as pessoas iam lá Comprar produtos de cabelo E aí perguntavam Onde tem batom? E aí eles Não tem Aí o que eles fizeram É começar a vender maquiagem Lá é ótimo pra comprar tipo Kerastase Marcanor Essas coisas assim Que você não acha em todo lugar Inclusive eu comprei em um Que eu vi no seu vídeo Que você recomendou Que eu estou amando De macadamia Que é verdinha assim Nino, aquilo lá é tipo Não pode, cara É amor É muito bom E lá Em época de Halloween Vem de fantasias Ah, eu sabia Sério? E lá atrás Tem uma sexy shop Juro Isso eu sabia, Nina Isso eu sabia Mas eu não entrei aqui Não, eu tenho assim E calma, posso falar uma outra coisa? Também é uma Acho que é uma das únicas lojas de lá Que vende coisa do Japão Ah, é? Eu comprei Produtos de maquiagem de beleza do Japão, Nina Eu comprei um esfoliante lá Maravilhoso Comprei máscara de cílios Que é uma máscara que solta uns períodos nos seus cílios Pra dar uma grande Vende várias coisas do Japão Então é muito legal Se você não estiver achando uma coisa específica Que você quer Talvez tenha nariz E a gente acabou? Ai, a gente acabou? Acho que a gente já falou demais, né? Quantas lojas a gente falou? Muitas A gente já falou várias lojas A gente já falou várias coisas, Nina Tipo, onde é que a gente poderia ficar aqui 30 anos? Gente, chega Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo Se a gente tiver mais dicas A gente faz outro vídeo juntas Sim, falou Se vocês tiverem dúvidas Deixem aí também nos comentários A gente vai ver Ou se vocês tiverem uma dica muito legal Deixem nos comentários Para as outras pessoas E para quando a gente for de novo Espero que em breve Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau, tchau 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 Tchau